Olá, eu sou Edinho do Farol da Prata. Nós estamos agora no novo esquema de entrega a delírio. E eu vou fazer a demonstração de cada um dos pratos. Costela suína com feijão tropeiro. Acompanhe a costela. Feijão tropeiro, arroz, torresmo e aipim frito. Acompanhe a costela. O nosso sistema de livre é sábado e domingos. Através dos telefones 991-723617 ou 3117-2251. Estamos aguardando o seu pedido. Deixe-me publicar o seu pedido. Deixas-me publicar o seu pedido. Todos os seus pedidos. Semana o seu pedido. Legenda Adriana Zanotto